Bem-vindos a mais uma Jornada Através da História. Hoje, mergulharemos na vida e legado de São Bento, nascido como Benedito da Nórcia no ano de 480 d.C., de onde foi para Roma estudar filosofia aos 13 anos. São Bento nasceu em uma família nobre romana na região de Núrcia, uma comuna italiana próxima à cidade de Espoleto. Vamos explorar esse cenário encantador que moldou os primeiros anos de sua vida. Movido por grande coragem, o jovem Bento deixou a escola e a família e, saindo de Roma, foi a pé em busca de um local isolado, renunciando todos os seus bens. Junto de sua leal ama, que o acompanhava desde o momento de seu nascimento, Bento embarcou em uma busca por inspiração em meio à natureza, emergindo-se nos estudos e na convivência com aqueles de vida simples. Após alguns dias de jornada, chegaram a uma aldeia chamada Efide, atualmente conhecida como a Fili, situada na região de Lácio, na Itália. Lá, encontraram acolhimento na residência de pessoas generosas. Curiosamente, São Bento tinha uma irmã gêmea, escolástica, que também trilhou o caminho da santidade. Juntos, eles compartilharam uma ligação especial desde o nascimento. Inspirado por uma profunda fé, São Bento decidiu seguir uma vida monástica dedicada à oração e reflexão. Sua jornada espiritual começou a ganhar forma, e ele logo se tornaria uma figura central na história da igreja. A taça que sempre aparece junto ao santo representa a primeira das duas tentativas de assassinato que sofrera. Essa primeira, por vinho. Fato que motivou-o a se retirar do convento de São Cosimato. O ponto crucial na vida de São Bento foi a fundação da Ordem Beneditina no Monte Cassino. Lá, ele estabeleceu os princípios fundamentais que guiariam seus seguidores na busca da espiritualidade. Os ensinamentos de São Bento foram registrados em manuscritos antigos, preservando sua sabedoria para as gerações futuras. Os monastérios beneditinos tornaram-se centros de aprendizado, cultura e caridade. Oração de São Bento A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em alguns minutos, apenas arranhamos a superfície da extraordinária vida de São Bento. Sua influência ressoa até os dias de hoje, lembrando-nos da importância da fé, da contemplação e da busca pela santidade. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem através do tempo e da espiritualidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto